Um cantinho brindar, esse amor com uma canção, pra fazer feliz aqueles que amaram. Um cantinho brindar, esse amor com uma canção, pra fazer feliz aqueles que amaram. Um cantinho brindar, esse amor com uma canção, pra fazer feliz aqueles que amaram. Um cantinho brindar, esse amor com uma canção, pra fazer feliz aqueles que amaram. Um cantinho brindar, esse amor com uma canção, pra fazer feliz aqueles que amaram. Um cantinho brindar, esse amor com uma canção. Um cantinho brindar, esse amor com uma canção, pra fazer feliz. Um cantinho brindar, esse amor com uma canção. Obrigado.